E aí galera, vocês estão bem? Porquê do Day? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje, traré com vocês um vídeo falando sobre o Maltrond, um dos maiores vilões do game. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Sendo o antagonista do último arco de Beneson Universe, e em geral o vilão final do Ben Prime, o Maltrond se prova ser um adversário formidável contra o Ben. Ele é da mesma espécie de um dos seus alis mais poderosos, o Contratempo, possendo a capacidade de manipular o tempo completamente, podendo acelerar, desacelerar, pausar e retroceder todo o fluxo temporal ao seu redor, como também pode manipular o fluxo do tempo em uma pessoa ou em um objeto específico. Assim, podendo envelhecer qualquer coisa até o pó, pensando em qualquer oponente não poderoso facilmente. E no vídeo de hoje, vamos ver detalhadamente como ele é um dos maiores vilões que o Ben já enfrentou, e um oponente incrivelmente poderoso. O Maltrond apareceu pela primeira vez no episódio de Luta no Museu. Eles nem perceberam que perderam a chave para o próprio tempo. Todo o seu plot nessas suas primeiras aparições envolve encontrar artefatos escondidos pela realidade. Tais artefatos são, na verdade, várias partes do seu próprio corpo que estavam despedaçados, por um motivo que até aquele ponto não havia sido revelado o porquê. Quanto mais partes do seu corpo ele recupera, mais de seus poderes ele obtém, sendo até mais poderoso que o Contratempo aprimorado pelo Bolha Técnica, que é uma versão alternativa do Ultra-T do BF3. E até tendo algumas habilidades cronosapianas que o próprio Contratempo até o momento não tinha mostrado, como a habilidade de viajar para qualquer dimensão do multiverso. Porém, a arma mais perigosa do Maltrond não é a sua capacidade de se clonar ao desacelerar o tempo para parecer que está em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Nem poder desintegrar alguém instantaneamente ou mandar para outra dimensão com o real temporal. A sua arma mais perigosa é justamente algo que não se esperaria de alguém com poderes temporais. A paciência. A pura capacidade de plantar semente para as coisas e esperar essa semente florescer, aguardar os eventos transparecerem. Como o fim de uma era, onde ao ter colocado todas as peças no lugar para que seus lacaios subidora e o exocrânio possam assaltar a base dos encanadores no espaço, ele apenas espera tudo acontecer. Então, o tempestado solar acontece, a radiação desativou toda a tecnologia da base, inclusive o Biomitrix do B-10.000. E a falta de energia na base até mesmo desativou o suporte de vida. Por isso, os seres ali na base precisavam de oxigênio. Logo, eles iriam perecer sem oxigênio. E é justamente essas características mentais que fazem o Maltrote tão perigoso. Uma mente estratégica que pensa muitos passos à frente. Um vasto intelecto manipulador. E tudo em um corpo com poderes temporais e multidimensionais necessários para realizar planos tão nevastos. É dito através de pistas e confirmações de produtores que o Maltrote foi a mente responsável pela guerra temporal que ocorreu como revolta dos cronosapianos. Mas o que exatamente é essa guerra temporal? Os cronosapiens se revoltaram. E as feras temporais do Maltruent estão numa cruzada transdimensional. A guerra temporal está fora de controle. Muito simples. É o último arco de B-10, mas que ninguém exatamente pode perceber. Nós não vemos a guerra temporal fisicamente, com várias pessoas guerreando com artilharia pesada e tudo mais. O que nós vemos da guerra temporal são suas consequências e alguns de seus agentes. A guerra temporal é dita ser um conflito estendido por toda a linha do tempo. Ela está no passado, no futuro e no presente. E até nas divergências paralelas linhas do tempo, as outras realidades. Essa guerra temporal é tão perigosa que causou danos físicos e abstratos a todos, como por exemplo o Paradoxo, que perdeu seu braço. E como nós sabemos, o braço dele agora é o crono-navegador disfarçado, não sendo mais aquele relógio de bolso. Crono? O quê? Explica isso. Meu relógio de bolso, é claro. Pense nele como um GPS para o multiverso. Eu me dei ao trabalho de camuflá-lo muito bem por proteção. Ou a própria linha do tempo que teve suas leis alteradas. Até aquele ponto em um universo, a maneira como Viagem no Tempo funciona em B-10 era que todo encontro com o passado iria criar uma nova linha do tempo. Pois sempre que alguém volta no passado, ela cria um novo futuro onde coisas aconteceram diferente. Por agora, por causa da guerra temporal, você tem uma linha do tempo fluida. No episódio Vamos Refazer a Guerra do Tempo, o Paradoxo mostra essa fluidez quando ele viaja de volta em um mesmo momento do tempo várias vezes. E sempre quando ele volta, ele não reencontra cópias temporais dele mesmo. Era como se todo o tempo ao redor dele retrocedesse, mas ele permanecesse intacto. Em Alien Force, o próprio Paradoxo fala que viajar várias vezes no tempo, no mesmo ponto do contínuo espaço-tempo, iria fazer com que a realidade rasgasse naquele lugar. Por que você não volta no tempo e destrói esse gerador de entropia? Viajar no tempo enfraquece o tecido do espaço. A realidade em Loussoledad já é bem tênue. Mas agora devido à fluidez da lei no tempo, isso não mais acontecia. E tudo isso era por causa do Maltrote, por sua inteligência e manipulação que alteraram o conceito fundamental da própria realidade. Mas agora você deve estar pensando. Muito legal. Mas qual era exatamente o objetivo desse vilão? Bem, para alguém que não acompanhou o universo até o final, é bem vago qual seria o seu objetivo. A explicação é muito simples. O Maltrote desejava a recriação de toda a realidade. No universo PN10, antes da criação do universo e do tempo, existiam os Contumelhos. Eles são uma raça de seres da quinta dimensão, uma espécie de plano existencial acima da nossa realidade. Enquanto os humanos e a maioria dos alienígenas enxergam apenas três dimensões, altura, largura e comprimento, os Contumelhos enxergam e existem mais duas outras dimensões, totalizando cinco. O que exatamente seriam essas dimensões adicionais nunca é dito e até bem confuso, já que a forma real dos Contumelhos é imperceptível e todas as pessoas enxergam apenas o que a sua imaginação cria no momento, e ser imagens que existem no fundo do coração da pessoa. Para o caso do Ben, por exemplo, ele enxergou o Senhor de Sorvês, o Hulk enxergou o seu próprio pai, e no caso do Maltrote, ele enxergou ele mesmo. Enfim, essas criaturas extradimensionais são responsáveis pela criação do universo PN10 e provavelmente muitos outros universos da ficção também, através de uma tecnologia que eles criaram chamada Anik Larg. O Anik Larg é um explosivo que, quando ligado, ele cria uma energia de proporções universais, o Big Bang. Isso cria toda a matéria concebível de um dado universo, e também cria a linha temporal desse universo, em que, com o passar do tempo, ele irá se ramificar e formar um multiverso inteiro. E para complementar, os Contumelhos ainda usam pequenas criaturas chamadas de Biogosmos para criarem a vida em cada um desses universos que eles forjam. E o plano do Maltrote envolvia se aproveitar do poder da criação desses seres primordiais, voltar para um momento antes do tempo para invadir a nave dos Contumelhos antes da criação de tudo. Para isso, ele comandou o vilão Yul, como seu lacaio, para roubar ovos de beijos temporais, os únicos seres capazes de voltar tanto assim no tempo. Então, o robô dos Encanadores, o Anik Larg, que ainda estava restante lá, naquele momento, e alterou para criar um universo, a imagem dele. Um mundo perfeito para que ele possa governar como líder supremo. Então, com os poderes das beijos temporais, ele voltou para a criação de tudo. Antes dos Contumelhos criarem tudo. Planejando liberar o seu Anik Larg alterado para criar sua realidade perfeita. E ele até consegue fazer isso. Porém, o Ben, usando a vasta totalidade dos seus poderes, seguiu o Maltrote até esse ponto da criação e segurou o Big Bang desse universo maligno em suas próprias mãos, impedindo aquele universo de se expandir. Então, com o poder de redirecionamento do Feedback, o Ben joga todo o poder do Big Bang no Maltrote, o que faz ele se despedaçar novamente. E é nesse momento que todos os pedaços ficam espalhados no chão que o Professor Paradox aparece para recolher esses pedaços e espalhar novamente. revela que o Maltrote está preso em um looping temporal, mas ele não sabe. É sempre que o Ben derrota ele, o Paradoxo vai lá e espalha as partes desse crônico sabendo pela realidade. É para que, então, no futuro, seus lacarros tentem se juntar às suas partes de novo, e o Maltrote tenta executar todo o seu plano de novo, manipulando a guerra temporal e reunindo os elementos necessários para voltar na criação de tudo e criar seu próprio universo, apenas para ser impedido de novo e nunca perceber isso. Ou seja, mesmo com o maior poder de Maltrote sendo seu intelecto, sua maior fraqueza é não perceber que o tempo não está a comando dele. Ele está a comando do tempo, preso em um looping do tempo. Mas o mais impressionante do Maltrote é que, embora ele tenha mostrado feitos impressionantes, ele ainda provavelmente não mostrou seu poder total. Segundo o Derek J. White, o Maltrote não apenas é um crono sapieno comum, mas ele, na verdade, coletou relíquias cósmicas por toda a realidade que amplificaram seu poder em proporções sem iguais. Porém, esses poderes nunca foram mostrados. Quais tipos de poderes seriam esses? Bem, ninguém sabe. O Derek não deixa específico. Mas provavelmente são poderes incrivelmente grandiosos, já que as suas capacidades multidimensionais superaram pelo menos os poderes do Ian. É que por si só já é um manipulador do tempo muito poderoso. Mas além disso, considerando que até mesmo um atômico X, um funcionando atômico com um alien X, achou dificuldade em combater o Maltrote, é possível que o Maltrote tenha algum tipo de poder que o proteja contra os poderes de um sapien celestial. Talvez algum artefato ou mapa do infinito que é a chave para acessar o centro da criação e os sapiens celestiais. Embora a função principal do mapa não seja o poder e sim ser um mapa para guiar o seu usuário através das dimensões, ele tem sim um certo nível de poder, já que um pedaço do mapa do infinito era um gerador de gravidade que mantinha todo o planeta Pisces, um mundo aquático estável. Outra parte era a Runa Alpha, que acredita ser um ponto de união de toda a magia existente, com quem comanda a Runa Alpha comandando todo o Lédio Domain, a dimensão de toda a magia, almas e força vital em geral surgem em B10. Talvez ele até mesmo alcançar suas partes espalhadas na realidade, tenha coletado pedaços mecânicos que não sejam naturalmente partes do seu corpo, mas sim objetos tecnológicos de poder superior, como algo semelhante ao destruidor da Ligiana do episódio do Cubo Problema, até mesmo a tecnologia natal de sua espécie, como a bomba relógica com a sapiana, que pode destruir todo o cosmos. Bem, seja qual for o item usado pelo Maltrote, a única certeza é que ele foi um dos maiores vilões do bem, que afetou toda a lei no tempo e quase recriou toda a realidade da sua imagem. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like, se inscreva no canal para se você seja membro, ative o sininho, falou e tchau! e até o próximo! E aí